Falando em movimento cultural, o Estilingue, que é o site que você lançou, serve para que os empresários, as empresas, enfim, as pessoas, até pessoa física, que tiver interesse em apoiar a cultura, tenha mais facilidade? Como é que é? O que a gente, os produtores, Fausto, há um tempo atrás aqui no Rio de Janeiro, há dois meses, teve uma reunião e foi identificado nos produtores uma dificuldade danada de conseguir patrocínio em empresa. Teve uma reunião mês passado com a Secretaria de Cultura, que as empresas também estão com dificuldade de encontrar produtores alinhadas às suas políticas culturais. Então nós criamos o Estilingue.com, que é uma ferramenta para aproximar, é uma ferramenta de financiamento coletivo para projetos de lei de incentivo à cultura, que é qualquer pessoa na plateia ou empresário pode destinar parte do seu imposto de renda para uma apresentação artística e cultural e dessa maneira não só evoluir a cultura, mas evoluir a educação, porque elas são a mesma coisa. E esse é o meio de promover a educação, perfeitamente. Atenção Brasil, 7h55, o Balduco oferecendo a dança dos famosos aqui. Lembrando agora, vem aí a terceira dupla para os olhos atentos de Carol Sampaio, Malvino, Salvador, Letícia Vircóia. Ô Letícia, a Erika vai terminar de que jeito?